A Gabrielzinha, né? Ele tá colocando os gãozinhos do dedo. Volta, mamãe. Vou me ajudar, gente. Vai. E aí. Vem, mamãe. Aqui, mamãe. Mamãe. Volta o trono aqui dentro. Volta. Uma mais. E mais. Volta, mãe. Vai. Vem, mamãe. Vamos lá. Vem, mamãe. Vai, mamãe. Agora vai fazer assim, tá caralho? Vai, deixa agora, deixa agora. Deixa agora, deixa agora. Deixa agora, deixa agora. Mexe, mexe. 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 Mexe, mexe. Vai, mamãe. Mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Vai, mamãe, vai, vai. Vai. É, só isso, não vai fazer. Vai. Tchau, tchau.